oi pessoal tudo bem com vocês espero que sim pessoal hoje eu venho fazer atualização mostrar como que está a flor de maio plantado no tronco olha só gente tem mais ou menos aí 15 dias que eu fiz o plantio e hoje eu quero mostrar para vocês como que elas estão né elas ainda estão vivas olha só gente aqui no interior está chovendo muito está chovendo uma chuva muito forte que eu pensei que a flor de maio não ia nem aguentar e amanhecer toda derretida e hoje pessoal eu vim mostrar aqui para vocês como elas estão ao mesmo com muita chuva olha aí como elas estão elas estão bem eu percebi que elas elas teve brotações isso aqui é folhinha nova que saiu teve algumas folhinhas que caíram mas é super normal né porque com a chuva dessa aqui ó é até impossível não cair nenhuma folhinha então gente ó eu percebi que teve umas três quatro folhinhas que acabou caindo aqui devido a chuvarada mas o que eu faço né eu deixo elas aqui mesmo né se ela tiver que que pegar vão enraizar aí mesmo senão elas vão poder ser virar adubo mas está aí ó fazendo atualização mostrando pra vocês né que elas ainda estão bem tem bastante folhinhas novas sinal que brotou né depois do plantio e muito legal bom então elas estão vivendo bem aí no tronco apesar da chuvarada compartilhando com vocês é quero mostrar também né que eu fiz o plantio aqui dessa plantinha arredor do tronco da árvore que ela vai acabar subindo aqui no tronco né que eu esqueci o nome dela aqui ó se vocês souber o nome dessa plantinha vocês deixem aí no comentário né eu fiz muda que eu tenho plantado ela no muro eu tirei algumas mudinhas de lá e pois aqui no arredor do tronco da árvore aí depois ela vai subir aqui né que ela é uma planta trepadeira aí vai formar aqui um uma parede verde aqui no tronco da da árvore ainda falta colocar ali as plantas pendentes que eu falei que ia colocar né no aqui nessa parte da do tronco vazio ainda vou colocar então é isso aí pessoal hoje mais atualização mostrando pra vocês que as flor de maio 15 dias depois do plantio ainda estão vivos e estão muito bem bom então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar aquele like para dar força para o nosso canal se inscreva no canal vocês que não são inscritos tchau tchau e até o próximo vídeo